Oi, ô, pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, nós estamos aqui porque hoje eu vou me transformar em uma Visco Girl. Mas, Natasha, o que é uma Visco Girl? É uma nova modinha que surgiu, gente, de um estilo de se vestir. Eu vou deixar algumas fotos aí na tela. E hoje a gente vai se transformar em uma Visco Girl no Roblox. Então, pessoal, eu já quero ver muito like nesse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E bora lá começar essa transformação que eu estou super ansiosa para ver como que a gente vai ficar de Visco Girl. Então, pessoal, já estou aqui no meu avatar do Roblox. Então, eu acho que eu vou ter que fazer umas comprinhas aqui para a gente fazer, né, nosso look de Visco Girl. Então, pessoal, vamos começar por uma roupa. Olha, o estilo Visco Girl, vocês geralmente, elas usam cropped. Que é, tipo, aquela blusa que fica parecendo a barriga. Acho que deu de me entender, né? Enfim. Olha só, gente! Para nossa sorte, já tem uma roupa de Visco aqui, né, para a gente se vestir. Bom, deixa eu ver se a gente acha mais aqui roupas Visco ou se a gente já vai com aquela, gente. Olha, tem bastante, gente. Eu acho que é porque é modinha, né? O Roblox já tem várias roupas aqui. Nossa, essa aqui também é boa. Bom, vamos ver. Tem essa, ó. E, gente, todos os acessórios têm que combinar com a nossa roupa, entendeu? Se a roupa for rosa, tudo vai ser meio rosa. Eu acho que eu vou fazer essa rosinha. Eu não sei. Deixa eu ver essa outra. Também é muito fofa, gente. Ó, eu vou fazer um look primeiro com a laranja, então. Para a gente se transformar aqui. E, bom, pessoal, vamos lá. Agora, deixa eu botar aqui no meu avatar. Ah, gente, eu vou mudar o rosto também, porque esse meu aqui não dá. Eu só estou em dúvida de qual rosto que eu coloco. Se eu coloco esse aqui ou esse aqui. Ah, eu acho que esse aqui é mais fofinho, gente, do que esse aqui. Ó, vamos ver aqui. Ó, calças, que no caso é a roupa. Gente, ignora essas roupas aleatórias aqui que eu tenho. Eu tenho muita roupa aleatória. Vamos lá. Como é que vai ficar? Aê, gente. Olha, gostei, gostei. Agora a gente precisa de um... Como é que é o nome? Scrunch? Eu não sei falar se é assim, gente. Ó, vou pesquisar aqui. Scrunch. Que ele é tipo um negocinho que vai no... Que você coloca no braço. E eu preciso de um laranja. Deixa eu botar aqui. Orange. Será que tem, gente? Tomara que tenha, né? Aqui, ó. Que é esse negocinho aqui, ó. Que vai no braço, gente. Pra combinar com a nossa roupa. Será que esse aqui combina? Combina, gente. Nossa, eu já tô gostando, ó. Já estamos ficando bem, Viscogel. E, ó, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo de rotina com o Viscogel, gente. Vamos ver aqui. Como que vai ficar? Tá carregando. Olha, ele não aparece tanto, tanto, tanto. Mas sabemos que ele está ali, né, gente? Ó, dá de ver de longe que tem uma coisinha amarela ali. Vamos ver aqui. Eu vou deixar essa sopa aqui, né? Salva por enquanto. Será que não tem um outro mais laranja escuro? Que seria melhor pra aparecer. Mas tudo bem. Vamos agora procurar uma camisa. Que eu vou pesquisar como é que é o nome. É Hidroflesk. Eu acho que é isso. Ai, mas só tem essas cores. Vamos pegar esse amarelo? Esse amarelo aqui, gente. Porque daí já tem um negocinho ali e fica legal. Pronto. Aí vai ficar aqui em camisa, gente. Olha, ignora essas roupas também. Roupa antiga, né? O que eu fazia da minha vida? Meu Deus do céu, gente. Deixa eu ver aqui. Ó, ficou... Olha, eu confesso que eu não gostei muito. É, eu acho que não combinou muito com essa roupa. Eu vou pesquisar outra coisa que é... Como é que é o nome? É só pesquisar por visco. Que é um colarzinho que toda menina viscogirl usa, gente. Que é esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha, esse aqui, gente, ó. Que ele é tipo umas conchinhas, não sei. Nossa, é bem barato. É dois robux. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Eu acho que esse aqui combina mais. Com o nosso look. Ah, gostei, gente. Gostei. Ele não aparece tanto, mas no jogo eu acho que aparece mais, gente. E agora, o cabelo. Eu não sei se eu troco de cabelo. Eu não sei se tá faltando alguma coisa. Ah, verdade, verdade, verdade. Equipamentos. Eu preciso saber do que, gente? Ó, do um Star Blocks. Star Blocks, gente. E é isso que que tá faltando. Porque meninas viscogirl tiram foto com, geralmente, com tomando alguma coisa. Ou com alguma garrafinha. Enfim. Onde é que fica? Eu não sei. Aqui, gente. Olha, eu acho que eu fiquei bem viscoglão nesse primeiro look, hein, pessoal. Deixa eu ver. Apenas... Ué, o negócio tá... Gente, eu gostei. Gostei desse look. Pera aí, deixa eu ver se eu posso mudar de cabelo. Esse cabelo não tá tão legal. Quanto que eu queria? Eu queria, tipo, um rabo de cavalo, gente. Se eu botar isso aqui por cima. Será que fica legal? Não sei. Vamos lá, vamos ver. Se não ficar legal, eu tiro. Ah, ele fica assim, gente. Olha, se bem que eu gostei. Não, mas eu vou ficar com esse aqui, gente. E o que mais que uma viscoglão eu usaria? Ai, gente. É que não tem tanto acessório. Faltou uma coisa. Agora que eu me lembrei, gente. Aos poucos eu vou me lembrando do que eu preciso. Eu quero uma... Pera aí, gente. Pera aí que eu tô me lembrando. Ah, tô me lembrando. É Kanken o nome, eu acho. É isso! É uma mochilinha, gente. Que as vezes que eu vou usam. Deixa eu ver como é que é essa aqui por trás. que linda, mas eu não sei se combina tanto. Não tem uma laranja? Orange. Vamos ver. Ah, tem sim, gente. Tem sim, de boa. Vamos ver como é que é ela. Se ela for muito freinha... Frenha? Eu não vou querer. Pera. Que linda. Amei, amei, amei. Ah, mas a gente vai perder o colar. Não, o que que a gente vai perder? Ah, mas a gente vai perder o scrunchie. E agora, gente? Eis a pergunta mais difícil. Mochilinha ou scrunchie? Mochilinha ou scrunchie? Acho que eu vou deixar a mochilinha, gente. Por quê? Porque a mochilinha tá aparecendo mais. É. E, pessoal, o nosso primeiro look de VSCO Girl está pronto. Agora, eu não sei se eu vou fazer outro. Olha, gente. Eu acho que eu vou deixar o próximo look pra minha rotina. Que vocês vão ver usando ao longo dos dias. Várias rotinas como VSCO Girl. E, pessoal, agora eu vou entrar lá no Bloxburg. Pra gente ver como é que fica no jogo o nosso look. E, pessoal, eu amei esse look de VSCO Girl aqui que eu fiz. Eu acabei tirando a mochila. Não sei por quê. Não sei. Mas, pessoal, olha só. Eu gostei muito. Comentem aí nos comentários se vocês também gostaram. Se vocês quiserem que eu traga uma rotina de VSCO Girl. É só vocês deixarem muito like e comentarem também, viu? Compartilhe esse vídeo pra todos os seus amigos, hein? Compartilha pra todo mundo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Eu sei, eu já falei que é pra deixar o like. Mas, reforçando, deixa o like fantástico. É isso, pessoal. Um beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E, pessoal, deixa o seu like fantástico. Mãe, deixa o seu like fantástico. Ah! Tchau, tchau Tchau, tchau